E aí, moçada? Beleza? Voltemos, voltemos. Um joguinho bonitinho, hein? Eu devia ter sido um hockey pro no passado, certo? Oh, eu amo skate! Eu realmente gosto de fazer isso! Legal! Um joguinho! Sim! E eu ainda tenho o tempo! Eu também! Vamos fazer isso mais tarde! Definitivamente! Um joguinho! Um joguinho! Isso é enorme! Oh! Oh! Tem uma cidade! Trabando! 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 Com muito acelerote Alive e longe! Mas veja agora, silêncio, morto, frio... Você precisa se acordar da sua dormida! Como vamos fazer isso, genio? Há água em todos os lugares! Usa os magnéticos! Magnéticos não ferram água. Exatamente! Mas as bellas de esta cidade vão romper a água. Agora, rompe a água e ganha o seu prejuízo! Vamos lá! Vamos lá! Não faz nada nesse lugarzinho, pois até o mundo não ganha um troféuzinho! Verdade, hein? Não, tranquilo! Estou dando uma... Estou dando uma... Estou dando uma... Estou dando uma... Estou dando uma basculhada! É isso mesmo? Eu acho que sim! Se vai puxar... Vou... Me impulsionar... Impulsionar... Vai! O que eu faço? Você puxou? Puxei, tá lá em cima ou é lá em cima? Então desce... Na sua cabeça? Aqui? Só? Acho que sim. Desce um pouquinho ele... E vai subindo. Boa! Aqui não vai nada! Ah! Por hora está limpinho. Ele vai ficar laranjinho. Depois eu limpo ele. Outro dia estava sujo o chocolate. Ah, a boa achei que ia ser um sucesso. Ah, o sucesso é um sucesso! Boa trabalho! Consegui isso certo. Nós fizemos bem. Oi! O que? Ah, a cidade parece como eu me lembro agora. Eu não 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 me lembro agora. Eu acho que podemos despertar. Parece que há três caixas. Vamos escolher uma e começar. Vamos. Vamos. Acho que ela não foi Olha só, ela é bonitinha Não sei Não sei Ah, tem dois lados Não E lá, e lá E ali Vamos ter que nos dois Opa Obrigada E aí E aí E aí E aí Não, não, não. É aqui? Não. O meu bonequinho está no azulzinho ali, do outro lado. Nossa! Antes de enrolar. Aí você pula para a esquerda. Trilho? Isso. Ah, legal. Um trilho. Tentando. Era lá. Era lá? Aham. Nossa, está bem... Não. Vou estar no mesmo lugar que eu estava! Aham. O que é isso? Uau, essa é a máquina verdadeira Sim, eu vi a tóra da velha Você vai me arredir aqui. Mas eu tenho que dar um pulso. Ah. Ah, é muito bom. Ah, é muito bom. Ah. Ah, é muito bom. Toma, é como que eu chego lá. Tem que passar por Azul, você pega aí. Vem. Agora se pular na parede, eu vou rodar mais. Dá pra ter feito isso. Vem. Vem. Esquerda. Ah. Ah. Ei, Mei. embodyвет para os inimigos... Ah. Ah. Oh, não. Em跑. Vamos lá, vamos lá. É difícil ver isso aqui, vai quase puxado, tem que ir rápido. Deu mesmo? Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá longe Vamos embora Deve seguir com o perco É um gol mesmo Vem lá Tá cansado, tio? Tá Nossa, faz tempo que eu não pego um Uh, um pão de pão de pão de pão Vamos ver se as mãos de pão Vamos ver se as mãos de pão ainda tem Um sonho Cuidado, aqui eu venho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai que tem troféu Achei que fosse Já tá carregado Já tá carregado Nossa Que medo Acabou Tem até a mãe aqui É, vici Eu vou ver se nós podemos usar essa craig Tá louco O que? O que é que eu quero fazer? Vamos para ali Acabou Vai lá, vici Você vai aqui Você vai aqui Eu acho que é você, os dois Ah tá Vai ser pular nele e eu vou te virar para o outro lado ali Pular nele que engenhe Sobe Aí, pensa pular nele que eu vou te virar Eu posso continuar com isso apenas um pouco Ae, boa! Acho que sim. Será que está? Será que era você que tinha que subir? Acho que não. Acho que não. Então, mas tem que poder o que agora? Você tem que ir ali, ó. Aqui? Não, lá no meu ato você tem que ir. Mas tá longe? Não, aqui, ó. A gente está do lado, sobre a câmera. Aí você tem que ir. Então, você tem que virar a plataforma, pra lá. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já o Arrow, eu não vi. Eu gostei muito, aí não vi nada. Agora o Batman e o Homem de Ferro, sim. Por quê? Você tá mirabolando aí, hein? Quase. Você tá aprontando. Eu acho que eu vejo um pequeno mercado, por favor. Que lindo! Tem mais alguma? Tem mais alguma? Tem, né? Ah, tem do outro lado, não. Tem que calar aí. Tem gente congelada, hein? Nossa, a outra tá longe, hein? Ah? A outra tá longe, hein? Eu vou pulir lá, madrinha. E o que? Você vai com aquele estrilho, ali, ou... Já era. Ah, o que? Tomei um perdidão aqui também, hein? Eu peguei lá atrás. Você põe e eu não peguei. Eu não sei. Eu perguntei o que mais podemos chegar lá. Agora acabou. Vai, não vai, gente. Tomei um pouco. Tomei. Eu não tenho como que eu tinha munição Eu acho que essa caneta e eu irei se juntar bem Oh! Essas são boas boas, mano! Ah, isso tem que ir embora O que é que eu vou colar aí? Como é que eu saio daquilo agora? Como é que você colocou ele? Já puxei do imã Não, é alguma coisa aqui mesmo, eu acho Acho que vai ter que mirar em outro lugar, hein? Tá fazendo uma plataforma ali pra esquerda Tem isso aqui Vamos pra esquerda Eita aí O que é que vem? Tá tentando? O que é que vai estar fazendo? Vai ficar com o caminho dele pra se me abate Tá vendo? Você joga isso aí pra me prender Você vai se prender aí, né? Aham Você vai ter que jogar ali Mas ele consegue, ele tá lá? Vai passeio Tem que ficar com o caminho Tem que pegar com você Tem que pegar! Então, é o próximo! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que pegar! Tem que jogar mais! É, as pessoas miram ao contrário e me deixam louca. Vai lá? Pode ser, você vai fazer um trajeto com ele. Ai meu Deus do céu! Calma, não serve muito. Então, os irmãos vão caindo. É, tem que tomar cuidado. Na verdade eu acho que tem que jogar mais pra cima, jogar pra baixo eu já morro. Boa! Nós não conseguimos descifrar até agora. Aqui? Uhum. Eu vou voltar. Tá. Uhum. Toca em cima! 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 Agora foi! Agora foi! No celular! Não. Não tem mais! E então eu não coloco! E aí, vai! Eu acho que é engraçado, hein? Olha, eu volto com o outro carinha Não é isso? Eu acho que sou eu Foi? Acabou, né? Não, espero que sim Nossa, sorry Não sei porque eles fazem as coisas ao contrário Não tinha falado certo, né, porra Pra dificultar mesmo que eles fazem isso? Não, é que Tem jogo que Quando é pilotar avião Essas coisas eles invertem É pra deixar mais difícil mesmo então Como se fosse mancha, sabe? E essa é a última bota Pra baixo, vai pra cima, vai pra baixo Ei, ei, parece que essa gondola está funcionando Corre, vamos acertar para chegar até cima Uau, esse lugar tem muita energia agora Tem que ir ao primeiro, tá? Não, se não acaba nunca Ah, olha aí A gente tem que ir ao caramba aí, galera Uhum Ah, ele leva, ele leva Eterno? Outro...? Tô louco. Vou chamar tartaruga. Vai dando a volta para o lugar que passa. Esse aqui é bonitinho. Olha só esses caras engraçados. O cão está vivo de novo. Nós conseguimos. Minhas ouvidas estão ainda chamando. Bom trabalho, Cody. Você também. Olha só os caras engraçados. Certo como sempre. Vamos lá. Disco, disco. Certo. Ei. Nós pedimos uma festeira. Ótimo! É, esse é o que eu gostei Esse é o que me pede perfectamente Posso manter esse? Ei, eu estou comprando esse Oh, eu amo esse hat Oh, esse é o que me parece bem Esse é o que me pede perfectamente O que é isso? É? É, eu estou comprando Não Não Vamos nós, hein? Ei, Cody Você sentiu o ritmo? Oh, sim! É foco! Tudo no... Não sei Acho que até dá uma partida Eu vou empurrar o outro pra fora? Eu vou empurrar o outro pra fora? Nossa, que da hora! Eu não sei Ai, né? Mas ele estava com o trono Mas ele estava com a micro... Por que você... Por que você não me faz? Por que você não está escurando? Caraca! 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 Oh, no ombro da beca! Oh, ok, Netsy! Me dá pra cá, me! Ha, ha, ha! O que você está falando? Isso é extremamente legal! Oh, oh, oh! Eu me sinto como eu estou com o Moby Dick! Ah, muito bom, né? Oh, não! Oh, isso é incrível! Eu gosto mais adrenalina, ele que é mais cagão, né? Obrigado.